O dono do Grupo Impala foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção no valor de 100 milhões de euros. Foram também detidas mais três pessoas que estarão envolvidas na fraude milionária a criadores e ao Estado. Há vários anos que os problemas financeiros do dono das revistas Nova Gente, Maria, e TV Sete Dias eram conhecidos, tal como as dívidas avoltadas no Grupo Impala. Esta quinta-feira, Jacques Rodrigues, um dos mais antigos patrões dos mídia em Portugal, foi detido pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. A operação designada Última Edição investiga um plano criminoso traçado para ocultar a dissipação de património através da adulteração de contas de várias empresas detidas pelo Grupo Impala. Há suspeitas de crimes relacionados com a insolvência dolosa de sociedades onde acumulou uma gigantesca fraude na ordem dos 100 milhões de euros para fugir às dívidas de credores, muitos deles jornalistas de várias publicações e ainda ao Estado. Além de Jacques Rodrigues, de 83 anos, também o filho, um advogado e um revisor oficial de contas foram detidos por alegadamente estarem envolvidos no esquema criminoso de ocultação de património, manipulação de contas, para desta forma não pagarem as dívidas. Foram ainda constituídos dez arguídos no processo. Nesta operação de grande envergadura foram realizadas buscas em vários pontos do país, incluindo na Ilha da Madeira. Diligências realizadas por centenas de peritos criminais da área tecnológica, informática e contabilística, da Polícia Judiciária. Os quatro detidos são suspeitos dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos. Vão ser presentes no Tribunal de Sintra para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Legenda Adriana Zanotto